Música Tudo bem? Estamos aqui naquele trabalho semente do corpo Mudança, essas mudanças todas que fazem a gente despertar A vida na Terra já começou a mudar Em diversos lugares deste homem De forma sutil A energia de transformação planetária ganha espaço Neste planeta Invade os locais onde existe a maior necessidade de transformações De forma que todos eles sejam estimulados a sair das energias negativas Das diferenças sociais Dos preconceitos, das guerras, da miséria Da exploração da natureza Da destruição da vida e etc Impulsionando-os ao despertar do melhor, do bem e do amor Em muitos destes locais O amor foi sendo ignorado e deixado de lado Adormecendo os seres para as verdades da alma Destruindo sonhos e esperança De uma vida digna e feliz Muitos dos seres que vivenciam estas condições Não sabem sequer que é possível viver bem Porque nasceram em zonas de conflito Porque nasceram em zonas de conflito Onde o ego da ignorância humana Os ensinou que a vida é ruim, triste e vazia Sequer sabem os valores de bem e do amor Porque nunca sentiram Então é importante dizer Então é importante dizer que tudo está sob o controle do divino E cada ser vive o que necessita viver Porém, por consequência de suas próprias escolhas Ou seja, Deus dá exatamente o que precisamos Para compreendermos os valores reais que a vida tem Seja onde estiver Quais experiências viver As pessoas que conviver Enfim, tudo em nossa caminhada Segue conforme um plano de aprendizado e evolução Que precisamos para amadurecer O melhor que existe em nós Conforme os passos que damos Compreendemos todos esses motivos Todos os valores, situações e oportunidades Como forma de se chegar à nossa verdade interior E a partir dela saber discernir O que é melhor para nossas vidas E auxiliar o planeta Através das nossas vibrações Assim, como o positivo nos alimenta e ensina O negativo mostra E também ensina os reais valores da vida O que tem mais força para nos trazer A plenitude da alma A expansão de nossa consciência E a vitória sobre a ignorância Que nos bloqueia Como seres divinos Então tudo está certo Tudo vai mudar As coisas estão mudando Tudo vai melhorar Que o Pai maior abençoe a todos Com muito amor Namastê A gente agradece a você Os amigos do Cosmo E a você por essa oportunidade Namastê Tchau, minha gente Tchau, minha gente Tchau Tchau, minha gente 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 Tchau, minha gente